... anos de história e tradição, o supermercado do São Geraldo, ele tem torcida e o Lutero! O segundo que acompanha a indizível Rafael, é o famoso assassino de Lisina, o supermercado do São Geraldo, valendo pela Liga dos Campeões, valendo pela Liga da Zona de Bodeus, ele jogou, o menor Rafael, o Brasil, a Santos e o Caixão do Morro, ele é da Roseta, ele tem que manter, é usado! Tem que ter a voz aí, e explora e fluido! Caio Marcelo, isso tem marca, isso é a CF do Brasil! A CF do Brasil, Liga dos Campeões, um verdadeiro espetáculo de rodeio, vocês vão observar o detalhe dessa montaria, meus amigos de Lisina, olha no LED, aquela perna direita, o animal entra rodando com ele, além de montar, ele teve que esporear, ele se expõe, eu acho que ele merece mais uma salva de palmas, hein? Bom dia, Lata!